Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a primeira faxina do ano, a primeira faxina de 2020, faxinão mesmo, faxinar na casa e tirando os enfeites de Natal pra guardar tudo bonitinho pro final do ano, se Deus quiser, e eu vou compartilhar aqui com vocês. Antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, esse vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais e deixa seu gostei aí embaixo pra mim também, que aí eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo e já deu pra perceber que vocês gostam de vídeo de faxina aqui no canal, sempre que eu posto vídeo sobre relacionado à faxina, que eu compartilho um pouquinho da minha rotina assim de faxina, de dona de casa, vocês gostam, então hoje eu vou compartilhar com vocês essa primeira organização da casa, a primeira limpeza da casa de 2021 e organizando as coisas, tirando a decoração de Natal. Eu comecei a faxina aqui em casa, gente, ontem, ontem eu limpei o banheiro todinho e limpei o quarto, os dois quartos e a cozinha, né, tô aqui na cozinha, então deixa eu mostrar pra vocês. Eu já limpei a cozinha ontem todinha, aquela parte da cozinha ali, dos azulejos tudo, eu já limpei os armários tudo também, ele tá tudo limpinho e eu deixei pra hoje, gente, porque ontem eu tava muito cansada e não concluí e deixei pra hoje pra limpar essas cadeiras e organizar ali na mesa, mas aqui tá tudo limpinho, já que eu limpei ontem. Mas, gente, antes de eu começar a arrumar as cadeiras, limpar as cadeiras e arrumar lá na mesa, eu vou começar por aqui hoje, eu vou desmontar a árvore e guardar as coisas, os enfeites da árvore aqui, vou tirar esse tapete aqui pra limpar debaixo do sofá e tudo mais, então vamos lá começar essa faxina, né, porque já tá tarde e hoje eu tô só enrolando aqui pra começar a fazer essa faxina. Gente, acabei de tirar o tapete, coloquei lá no varal pra dar uma sacudida nele, precisa ficar limpinho, faz pouco tempo que eu tirei esse tapete daqui, e aí quando eu trouxer, quando eu limpar tudo de manqui, aí eu vou passar o aspirador nele. Ontem, enquanto eu falei pra vocês que comecei a faxina ontem, né, e antes de eu começar a fazer a faxina, antes de eu começar a fazer a faxina na cozinha, antes de eu começar a faxinar os armários, tudo, eu tirei a decoração de Natal e eu tô mostrando aqui pra vocês no vídeo, eu tirando a decoração de Natal e a gente, a gente decorar, é, tirar a decoração de Natal dá um sentimentozinho, assim, de nostalgia, porque a gente fica lembrando de quando a gente tava montando, né, que é um sentimento tão gostoso. Eu amo Natal, gente, eu gosto de Natal, eu amo decorar a casa pro Natal, então, quando chega essa época, assim, de tirar a decoração, dá uma saudade, sabe, da época do Natal. Vocês são assim também? Comenta aqui pra mim aí embaixo se vocês são assim também. Ok, então eu tô mostrando aí pra vocês, eu tiro na decoração lá da cozinha e agora, gente, eu já trouxe pra cá, pra sala, deixa eu mostrar pra vocês as caixas. Então, gente, eu já trouxe aqui pra sala as caixas que eu guardo, que eu organizo a decoração, toda a decoração, gente, de Natal, eu guardo nas caixas e esse ano, como eu, foi o primeiro ano que eu, assim, que eu caprichei mais na decoração da cozinha e da sala de estar, eu vou colocar as da cozinha nessa caixa separadinha, eu vou organizar elas aqui ainda e vou escrever por fora, sabe, pra identificar, pra ficar bem organizado. E essas daqui é a da sala, essa da água eu não preciso escrever, mas essas daqui eu vou escrever porque é uma caixa parecida com essa, então é bom deixar identificado e bem organizadinho. Então vamos lá tirar, desmontar essa decoração de Natal de 2020 e guardá-la pro final agora de 2021, se Deus quiser. Bora lá. Gente, eu gosto muito do que fazer. Eu gosto de colocar os laços nessa caixa, sabe, eu coloco o nome aqui, laços, eu já te coloquei ano passado, eu gosto de guardar nessa caixa porque os laços eles amassam muito, muito rápido, muito fácil, né, então eu gosto de guardar na caixa porque aí ele fica bonitinho pro ano que vem, ele não fica amassado. As bolas também, gente, eu guardo a embalagem pra colocar elas de volta na embalagem própria delas, sabe, porque aí ocupa menos espaço e elas não ficam feias, elas ficam conservadas, essa não é a caixa dessa. Essa daqui, a caixa dessa. Caixa não, essa é a embalagem. Então eu gosto de colocar na mesma embalagem que eu comprei, eu guardo as embalagens dos enfeitos de Natal pra depois eu guardar eles bonitinhos, que aí eles ficam bonitinhos, eles se conservam e não sujam também. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prontinho, gente, já tirei toda a decoração, já desmontei toda a decoração de Natal. Já tirei a árvore dali, já tirei toda a decoração aqui do painel. Agora, gente, eu vou organizar nas caixas e eu sempre gosto de guardar as caixas tanto de tudo, sabe, das bolas, dos pisca-pisca, de tudo que a gente compra, sempre que eu lembro eu guardo a caixa pra quando desmontar, que é nessa época agora que a gente tá desmontando, ter as caixinhas e guardar tudo bonitinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, gente, os pisca-piscas que a gente usou aqui na nossa sala, já estão todos aqui. Eu vou colocar eles na caixa, dentro da caixa, passar uma fita pra ficar bem bonitinho, bem organizado. A árvore também já está desmontada, já está aqui na caixa. Eu vou pegar uma fita durex e lacrar pra ficar bem bonitinho, bem fechadinho. Essas caixas também eu vou organizar tudo bonitinho. Aqui tá toda a bagunça da decoração aqui da sala e eu vou organizar tudo nas caixas pra guardar tudo fechadinho e organizado, pra ficar tudo limpinho e organizado pro final do ano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Prontinho, gente. Tudo guardado e organizado nas caixas. Agora bora fazer faxina nessa sala que tá suja. Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.